Olá, gente! Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, né? Eu vi que entrou bastante gente aí no canal e ainda não me conhece. Então, gente, para quem não me conhece, sou Quitéria do canal Quitéria Alves e moro em Serrinha da Prata, Saloá, Pernambuco. E hoje eu estou aí trazendo o quê? Trazendo um bolo aí para vocês, uma receita deliciosa que não contém glúte, não contém lactose e não também contém açúcar. Então, gente, que bolo será esse, né? Que não contém nada disso. Mas é possível, gente. É possível e também é muito gostoso. Fica um bolo delicioso, fofinho, e você não vai se arrepender aí de compartilhar, de ver o passo a passo, né? Então, gente, é como eu quero... Já comecei a falar que quero agradecer já, desde já, a cada um de vocês aí que está aí no meu canal, que se inscreveram, que curte, compartilha, comenta meus vídeos. Eu sou grata eternamente a vocês, porque se não fossem vocês que estão aí sempre visualizando, sempre deixando joinha, não fazia sentido para a gente que está gravando alguma coisa, gente. O meu conteúdo são culinárias, né? Também gravo alguns short com flores, amo as plantas, as vegetações, e meu foco mesmo é a culinária. Agora a gente vai deixar de blá, 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 e vamos para o vídeo, né? Vou apresentar aqui o que eu tenho aqui na mesa e também como a gente vai fazer este bolo. Então, gente, eu vou baixar a câmera aqui para vocês verem. Gente, este bolo é feito simplesmente com poucos ingredientes. Então, gente, quero mostrar aqui a vocês, né? Apresentar os ingredientes que eu tenho para fazer este meu bolo. Então, gente, este aqui é o amendoim, né? Como vocês conhecem, eu acredito que muita gente conhece o amendoim. É? Este é simplesmente amendoim. Este amendoim já é torrado. Amendoim, também três ovos e duas xícaras pequenas de café pequeno. Duas xícarinhas de quê? De mel de abelha e um pouquinho aqui de fermento. Simplesmente aqui no liquidificador eu vou colocar... Gente, aqui no liquidificador eu vou colocar os três ovos. O amendoim... O amendoim são o quê? 200 gramas de amendoim. Eu vou colocar aqui. Também, gente, a gente vai colocar o mel. Gente, este mel é um mel puro, viu? Tem vários amigos aí que têm criatório de abelha e produzem mel, né? Tenho vários amigos aqui no canal que eu curto os vídeos dele. Acho muito interessante a forma que eles trabalham, né? Trabalham com as abelhinhas. E, gente, esse bolo fica realmente uma delícia. Estão vendo que não contém leite, não contém massas. E simplesmente vai ser só isso mesmo que a gente vai fazer, gente. Gente, agora... Gente, agora... E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.